Fala, fenômeno! Fala, irmão! Beleza, cara? Tudo bem, e você? Tudo bem também, tudo tranquilo aqui na medida do possível. Tá indo tudo bem. Ou tá na Espanha? Eu tô na Espanha, tô em Valadolid. Já tô há um mês aqui, eu fiquei o primeiro mês da quarentena aqui em Madrid, onde eu vivo. E esse segundo mês da quarentena, que completou, já tem uma semana. Na verdade, já tô 36 dias aqui em Valadolid. Eu consegui pegar minhas filhas, que estavam em Málaga, com a mãe. E elas vieram pra cá, e aí estamos aqui já 35, 36 dias. E qual a distância Madrid e Valadolid, Ronaldo? Valadolid fica a 180, 190 quilômetros de Madrid. Pertinho, pertinho. E tem o trem-bala, que faz em 50 minutos. Ah, tem o trem-bala, então é coisa linda, rapidinho. É, é bem tranquilo. Pô, que honra! Obrigado, irmão. Obrigado por aceitar o convite. Pô, não ajudei que eu ia ficar tão nervoso. Você sabe quanto que eu te admiro, que eu sou seu fã. Além de ter... Você é parceiro, pô. Você é irmão. Respeito que a gente tem um pelo outro, pra mim é o que mais vale. É muito legal ter você aqui. E aí, Ronaldo, eu te chamo. Prazer, prazer é todo meu estar aí com você e teus fãs. Prazer é meu. Bacana. Vamos falar de futebol, falar do que você quiser aí. Vamos, vamos. Ronaldo, assim, até começando pelo final, eu ia falar mais no final, mas eu acho muito legal estar falando antes de você chegar. Você foi um ídolo no futebol. Você construiu sua carreira toda no futebol. E pra nós, né, amantes do futsal, eu que sou um defensor do meu esporte e defendo muito esse negócio da formação, né, do futsal na formação. Eu vi você falando na live com o Verão e você defendendo isso em muitas situações. E você tava ali conquistando o mundo, né, nos alegrando de todas as maneiras e de repente agora você vem com essa notícia de colocar o futsal como formação no Valladolid. Oi, tá aí, tá aí? Travou? Oi. Tá. Vamos lá. E aí eu vejo você de repente, né, que jogava e tava de olho na gente, de alguma forma, no futsal. Até porque você começou também. E de repente você ter essa visão, né, de levar o futsal como formador, como ajudar na formação no Valladolid. Qual que é a sua, pra gente até discutir as visões e ver o que bate com a coisa com a outra. Qual que é a sua visão em relação a isso, o seu entendimento em relação a isso? Bom, eu acredito muito não por ideologia. Foi na prática. Eu passei... Eu comecei jogando no futsal. E sou louco pro futsal. Comecei jogando no Valqueira e Tênis Clube, que é um time pequeno perto da minha casa, no Rio. Depois eu fui jogar no Social Ramos Clube. Social Ramos Clube. E depois ainda eu tive uma participação de quatro meses no Grajou Country Clube. Mas quando eu já tava no Social Ramos Clube, eu já comecei a treinar no São Cristóvão futebol de campo. E eu sentia que eu levava vantagem no campo sobre os outros meninos da minha idade. Porque eu já tava acostumado com lidar com espaço reduzido. Ter bastante tempo a bola no pé. E buscar soluções dentro do campo em espaço reduzido. Quer dizer, eu jogando de atacante, sempre vou ter ali um mínimo dois zagueiros. E quando não tá, os dois laterais fechando. Então o espaço que eu tenho, na verdade, na defesa adversária, sempre é muito pequeno. Sempre muito reduzido o espaço que o atacante tem ali pra se mexer. Então eu sentia que o futsal, na verdade, ele me deu uma vantagem muito grande. Em termos de raciocínio rápido, de velocidade de pés, habilidade, controle de bola. Sabe aquele controle de bola com a sola do pé? Eu cansei de usar isso no campo. E funciona super bem. Sem contar em outros recursos que ficaram, inclusive, famosos. Não por mim. Não fui o pioneiro em nenhum deles. Mas o gol de pico na semifinal de 2002 contra a Turquia também é um recurso claro, clássico de futsal. Ainda mais que naquela semifinal eu tava com uma dor no adutor. Que normalmente eu chutaria aquela bola de chapa. Mas eu aproveitei o inconsciente, assim, te bloqueia e eu chiquei de pico. É um recurso que eu também domino. Eu dominava, né? Hoje em dia eu não domino mais nada. Não, e é legal, Ronaldo, porque assim, muita gente fala da, claro, o futsal você tá sempre com o campo, né? Entre aspas, regular. Você não tem o vento, você não tem a chuva. E muita gente fala, ah, mas é... E não é essa diferença, porque é ajudar na formação. Então, quando você pega 11, 12 anos, 13 anos que você vai nos dois, você vai se adaptando. A bola maior, ao campo irregular, à chuva, ao vento. Então, é a formação técnica. É a formação... E a gente tem um defeito muito grande de a gente sempre colocar o meio pra frente. E não é, né? Você vai melhorar desde o goleiro até o ponto esquerda, né? Na época 11, do 1 ao 11. Então, eu sempre coloco que um goleiro, por exemplo, com 12 anos, 11 anos, você colocar ele no gol de futebol, eu acho um absurdo, porque vai três bolas no gol, no treino de uma hora, ele vai tomar os três gols. E o mesmo menino, você colocar no futsal, uma hora, vai 30 bolas no gol. Então, ele vai pegar 10, ele vai saber reagir, ele vai saber passar, que também hoje já se pede muito. Então, eu vejo um ganho muito grande em todas as posições, né? Então, a gente sempre fala, ah, o atacante, o Ronaldo, o Ronaldinho, o Deco, o Alex. Então, a gente deixa de falar do zagueiro que vai ter um bom passe, que vai desarmar e vai sair jogando. Do zagueiro que vai cortar um passe do volante direto no nosso 10. De um volante que vai saber desarmar e vai ser aquele cara surpresa, que a gente vê o Elias, a gente vê um cara que desarma, mas sempre chega pra finalizar. Então, eu vejo todas as posições um ganho muito grande. Então, quando você tem um clube que é o que você quer levar pro Valadolim, que você tiver uma comissão técnica, um trabalho futsal e um trabalho futebol, que você tenha duas ou três pessoas que junte esse trabalho, eu acho que é o desenho perfeito. Eu concordo plenamente. Pra mim, é um projeto que virou prioritário aqui, né? Eu encontrei um clube muito tradicional, que é o Valadolim, só que com a infraestrutura bem limitada, né? Nós temos dois, três campos pra treinamento. É o estádio que a gente tá reformando por partes, mas a gente não tem um centro de treinamento específico, né? É isolado. Nós temos dois campos que é do lado do estádio, que de alguma forma aquilo virou centro de treinamento. A prioridade pro meu projeto é começar esse ano o centro de treinamento, e já nesse centro de treinamento serão 12 campos de futebol oficial, a mesma dimensão do estádio, do campo do estádio. Eu quero botar um ginásio pra futsal, aliás, duas quadras pra futsal e basquete. O basquete também tem uma tradição muito grande aqui na cidade. Futsal também, na Espanha, é muito forte, né? É bem tradicional a competição aqui do futsal. E eu acredito muito nesse formato de que o jovem, a criança, ele começar pelo futsal, visando o campo, e ele gradualmente, ele ir passando pro campo, né? A gente já faz um treinamento bem específico, e pensando nisso na Ronaldo Academy, que é sempre espaço reduzido, né? Os campos das academias, hoje em dia, são pra sete contra sete. Então já melhorou essa forma de treinar da criança, né? Mas ainda assim, eu acho que é fundamental pra criança ter uma passagem pelo futsal. O futsal, pra mim, me ensinou muito, muito. Talvez tenha me ensinado muito mais o futsal do que os anos seguintes no campo, sabe? Porque eu já cheguei com uma vantagem muito grande. Você criou uma base, né? Você criou uma base. É, eu cheguei com uma base muito forte do futsal pro campo. E, pô, a gente tem centenas de exemplos de craques que passaram pelo futsal. Tem um que não é, talvez não tenha sido tão mediático no futsal. Quer dizer, não tenha sido mediático, foi mediático, mas talvez ele não fale tanto disso. Mas era um cracaço, era no campo também, mas no futsal ele destruía. E é o Djalminha, você deve ter ouvido falar, ele jogando no futsal, ele destruía, né? E ele jogou no São Cristóvão. Eu acho que na época que eu era mirim, no São Cristóvão, ele já tava no Infantos Benil do São Cristóvão. Acho que ele tem cinco ou seis anos mais do que eu. E, cara, eu acredito demais nesse meio, assim, né? Digamos que o futsal, ele pode ser um meio muito importante, assim, na formação de um atleta. É, e como a gente falou no telefone, né, Ronaldo? Você melhora o jogador 40, 50%, Ronaldo, você aumenta o valor dele em 40, 50%. Se você tem um jogador de 20 milhões de euros, ele vai custar 30 milhões de euros. Porque ele é um jogador que, hoje, a maior característica, Ronaldo, um zagueiro. Você vai pegar um menino de 14 anos, qual que é o zagueiro? Qual que é o desenho do zagueiro? Ele é grande, alto e forte. Ponto. Ele vai subir de cabeça, ele vai ganhar dos outros, ele vai dar três chutão pra frente. Legal, ele é zagueiro. Em algum momento, isso vai fazer falta de você dar uma sequência no jogo, de você não quebrar a bola. Porque, às vezes, o cara tá 10 metros de... Não, os grandes clubes, hoje em dia, buscam um zagueiro forte, alto, rápido e técnico, que sai jogando, né? Também, tem que ter... Não tem, hoje em dia, um cara que se destaque por dar chutão. Exatamente. Hoje, você pega na base com 12, 13 anos, é isso. O meu desenho ideal, o meu, minha opinião dentro do cenário total, até 10 anos, eu não vejo o ganho da criança no futebol. Eu acho que ela vai ficar ali. Eu, como pai, se eu vou ver meu filho de 10 anos treinar um treino, um jogo de futebol, ah, o campo reduzido. O campo reduzido é o futsal. E campo reduzido com 10, é diferente de você pegar na bola com o futsal com 4. É, você vai pegar mais ou mais na bola. Então, quando o meu desenho ideal é, até 10 anos, se divertir na quadra, desenvolver, porque eu acho que é um fundamento natural, né, Ronaldo? Você bate tanto na bola, que você vai saber que assim não é certo. Pô, por que eu chuto assim e só vai errado? O seu subconsciente vai mudar aquilo. Eu passo tanto pra lá errado, que eu acho que eu tenho que passar assim. Então, você tem um fundamento natural em uma hora de treino, que equivale a 10 treinos no campo. Então, assim, e ir desmembrando. Eu não tô falando nem de futsal profissional, que isso não é o assunto. Eu tô falando da formação. Com 10 pra 11 anos, 4 e 1. 4 futsal e um campo. Com 11 pra 12, 3 e 2. E vai revertendo. Até desmembrar. Então, eu acho assim. E o futsal, uma programação de um sub-15. Você pode ter lá 10 treinos na semana e 3 sendo futsal. Vem cá, qual que é a sua dificuldade? É passe? Vem aqui. Nós vamos fazer um treino de futsal, que é onde você tem que reagir o tempo todo. E você só tem mais 3 pra passar. E o chutão não resolve. E no campo, às vezes, o chutão resolve, né, Ronaldo? Resolve entre aspas. Mas em algum momento, vai faltar uma bola que você deixou de passar porque você deu um chutão. Então, eu acredito que esse desmembramento pra você agora vai pro campo. Que eu acho que é 14, 15, no máximo, no máximo. Eu acho que hoje já nem funciona tanto 16 anos. Mas eu acho que ir fazer parte, na programação da semana do Valladolid, tem 9 treinos na programação. Desses 9 treinos, 3 vão ser futsal. E desses 3 vão ser futsal, eu vou pegar a característica de cada um. Vem cá, eu preciso que esse atacante marque um pouquinho mais. O futsal vai dar isso. No campo, você que foi o maior 9 da história. Se você não voltar, não vai mudar. Você tem mais 10 lá atrás. No futsal, se você tomar uma bolinha, um metro nas costas, você vai tomar o gol. Então, isso te melhora também a ter outras funções. Não é só a característica do ataque ou só a característica da defesa. O futsal te dá uma característica principal, mas você domina um pouquinho das outras também. Então, acho que isso é muito interessante. Não para você, que é um fenômeno. Não para o Ronaldinho, não para o Neymar. Não, mas total, total. Para mim, ajudou muito. Tem um exemplo, um exemplo para mim clássico, maravilhoso, que é quando eu jogava no Social Ramos Clube, a gente jogava... O futsal só rodava os três, quer dizer, o ala, o parado e o outro ala. E quando a gente enfrentava o Grajou Coutre, o Grajou Tênis, o Fluminense, o Flamengo, a molecada desses times, eles rodavam em quatro. Não sabia onde ia. Era impossível marcar os caras. E aí, eu fui para o Coutre, fiquei quatro meses e comecei a rodar em quatro também, com a bola, mas rodando. E muitas vezes eu parava na posição de pivô também, que vai rodando, cada hora tu vai parar em algum lugar e vai receber a bola. E eu fazia muito treino específico com algum treinador do Coutre, que era receber a bola de costa com alguém atrás de mim, tentando roubar a bola. Então, com 12 anos, eu já estava treinando como proteger a bola do zagueiro que estava aqui atrás. E eu não tinha esse treino no campo. E eu levei isso para o campo. E eu joguei de atacante, com o zagueiro atrás de mim o tempo todo. Isso me ajudou muito. É um exemplo que eu falo para a molecada também, muitas vezes. Engraçado, tu falou do teu amigo e colega que está fazendo a tua metodologia. Você deve conhecer o Renatinho, que mora aqui em Madrid, jogou futsal a vida toda. E ele é amigo do teu brother aí, do Sorato, eu acho. Isso, isso. A gente encontrou com ele em Dubai uma vez. Isso. O Renatinho, eu joguei com ele no Rio Miesco em 99. Você e ele já eram fechadasse. Pô, eu tinha 9 anos, 8 anos, e eu ia ver o Renatinho jogar no time da Bradesco, no Rio. Um famoso time que tinha o Bradesco. O Renatinho jogou na Perdigão também, que era um time que ficou muito famoso. E eu sempre ia acompanhar os jogos dele. Depois ele veio para a Espanha. E aí depois a gente se encontrou e voltamos a encontrar quando eu vim para a Espanha. E ele está aqui em Madrid até hoje. Mas ele está contigo ainda, trabalhando ou não? Está, ele trabalha comigo até hoje. Que legal, que legal. Mas isso é muito interessante, Ronaldo. Como eu estava falando, o Neymar, ele ia ser o Neymar, talvez, independente do futsal. A gente está falando de fenômenos. Só que a gente esquece de falar daquele zagueiro que tem qualidade. A gente esquece de falar daquele lateral que chega no fundo e dá aquele passe para trás. Que simplesmente não cruza na área. A gente não pode deixar de falar do volante que joga de cabeça erguida. Que é mais um meio campo de criação sem o volante. Que consegue desarmar e dar um passe direto no atacante. Então eu acredito, como a gente conversou. E, pô, até agradecendo. Gente, o Ronaldo me convidou quando eu passar tudo isso para ir lá apresentar a metodologia. Apresentei isso para o Juninho Pernambucano também, Ronaldo. Que ele também, a gente está com essa visita. Eu já até ia nesse momento da pandemia. Acabou mudando. Porque são pessoas que vivenciaram. Que acreditam de verdade. E você e o Juninho dispensam comentários. E para a gente, claro, sem compromisso nenhum. É uma oportunidade, Ronaldo, de abrir a cabeça do mundo. Porque aqui no Brasil, todos os clubes de futebol têm o futsal e têm o futebol. Só que assim, o futebol rouba o menino do futsal. Então, você tem duas diretorias independentes. Muitas vezes não é trabalhado pensando para o campo. Não, elas concorrem. Então, assim, o que você quer levar para aí, o que o Juninho quer levar para lá, nós temos aqui, seja o Bruno Corinthians, está lá o campo, o estádio e está lá o futsal no mesmo ambiente. Se você tem duas, três pessoas que é o elo de ligação, o elo das duas empresas, que é o futsal e o futebol, cara, você vai, você não precisa tirar um menino com 12 anos e tratar ele como profissional. Você tem que pegar esse menino de 12 anos que joga futsal. Claro, a prioridade, causou a data de jogo, vai para o campo. Mas não tirar o menino do futsal com 12 anos. Então, os clubes têm isso aqui no Brasil e não aproveitam. Aí eu vejo você querendo levar isso para a Espanha. Eu vejo o Juninho querendo levar isso para a França. Eu tive agora com o Edu Gaspar do Arsenal, que foi o primeiro que eu apresentei para a diretoria. Também adoraram a ideia. Então, todo mundo quer e no Brasil tem e não é usado. Então, imagina se fosse usado da maneira correta. É o que eu te falei. Todos os jogadores iam valer um pouco mais. E isso daí é um descrédito que os clubes têm em relação ao esporte, de achar que o futebol, claro que é maior, é o principal foco, mas tiraram o menino do futsal com 11, 12 anos. Eu acho muito precoce. É, não, pô, eu estou louco para ver a tua metodologia. Acredito muito já na ideia do futsal, servindo de um apoio também para o... Mas eu quero também fazer as categorias para competir. Eu não vou fazer adulto, porque aqui na Espanha, para você ter um adulto, começa a ser uma brincadeira cara. Os jogadores do futsal aqui na Espanha ganham muito bem. Então, a gente ainda não está no momento para fazer o adulto, mas eu quero fazer todas as categorias para começar a competir. Isso para a cidade é muito bom. Tem cada vez mais crianças jogando futebol. Para mim, a gente tem hoje no clube 600, 700 alunos nas academias do clube. Eu quero chegar a 3 mil, 4 mil alunos no clube com esse número de alunos. Numa cidade de 250 mil, quase 300 mil habitantes, eu acho que é um número muito fácil de alcançar. É só a gente criar a maneira correta, dar a infraestrutura certa para oferecer e atrair cada vez mais crianças para jogar futebol, seja no futsal ou no futebol de campo. Sim, sem deixar escapar aqui, mandar um beijo para o Paulinho, que passou por aí. Serginho Escadinha está aí também, que se aposentou. Chegou para o nosso time, Ronaldo, no final de semana, o Escadinha, se aposentou. Tem uma galera boa aí. Nosso Ricardinho, nosso treinador aqui, o Paulinho do futsal também, Humberto, tem uma galera boa aí. Serginho, obrigado por tudo, viu, irmão? Então, Ronaldo, você chegou no negócio da brincadeira cara. Eu acredito que isso seja um passo natural. Claro que não é de cara, vai ter uma hora que você vai falar, porque assim, é caro, mas não é. Porque aí você fala, pô, tem um campeonato espanhol. De repente, esse menino tinha a pitidão de futsal e não tinha futebol. Perdi. Então, vai ser uma coisa natural, você vai falar, meu, porque hoje um time de futsal de alto nível, estou falando alto do alto nível, são 4 milhões de euros por ano, times da Europa. No Brasil, são 4 a 5 milhões de reais por ano. Então, vai ter uma hora que você fala, pô, esse menino aqui era bom no futsal, é um fenômeno. No futebol, não. Perdi. Então, acho que vai ser o momento certo, na hora certa, que você vai ter essa percepção, que o Juninho vai ter essa percepção, que o Edu Gaspar vai ter essa percepção de ter esse caminho, assim como o Corinthians tem aqui. É, não, eu tenho total a percepção e a vontade de fazer isso. E a minha vantagem é que eu não preciso convencer ninguém aqui, graças a Deus. Tem essa também, né? Tem essa também, dá isso aí se você quiser. Não, mas eu vou fazer, porque eu acho que, pra mim, o meu projeto é o seguinte, eu não vou poder competir com os clubes, com os grandes clubes, e nem com os medianos. Porque os caras compram jogador de 30 milhões sem fazer nenhum esforço. E o que eu posso fazer em relação a isso? Eu tenho que investir na formação. Eu não vou poder comprar jogador de 10 milhões, 15 milhões. Eu vou ter que investir tudo que eu posso em formar jogadores na minha região. Eu tenho uma região muito grande, de quase 2 milhões de habitantes. Eu tenho só dar a ferramenta certa e criar o jogador. Esse é o meu projeto aqui. Seu clube é vendedor, né, Ronaldo? Seu clube vai ser vendedor e formador, né? Não comprador. Então você tem que saber o local, tá? E tentar formar jogador. E com certeza, com esse projeto, e você acreditar nisso pra nós é muito legal, aquilo que a gente falou, um jogador que custaria 10, ele vai custar o percentual que o futsal vai melhorar ele. Isso é muito legal de ter essa visão. E quem sabe, já que você não precisa convencer ninguém, um dia não tenha um time profissional de futsal aí, quem sabe a gente não volte a jogar um pouquinho. Pelo menos a pelada de veterano, né? Pelo menos a pelada de veterano, Ronaldo. Mas assim, pô, eu já aceito desde cara, assim que passar isso, quando puder eu vou. Tô muito animado, porque eu tenho certeza. Até porque eu não vou mostrar pro Jesus Cristo, não vou mostrar pros apóstolos, né? Então isso facilita bastante. E, Ronaldo? Eu tô animado também, tô ansioso de ver o teu projeto, porque acredito demais. Eu acho que a tua imagem, a tua presença também, é inspirador demais pra essa molecada. Agora mesmo, eu treinei ainda há pouco no campo com a minha filha, e a Celina chegou, a minha outra filha, o pessoal que tá aqui na casa comigo. Então, no final, eu faço mais gincana, mais brincadeiras e tal, pique bandeira, pique tá, e depois eu botei um futebol. Aí eu botei dois golzinhos pequenos, bem reduzidos. Aí minha filha... O campo era um campo grande, assim, pra oito contra oito. É um campo aqui do vizinho, que eu, inclusive, pedi a permissão a ele pra invadir o campo toda tarde, já que ele não usa muito. E aí ela reclamando pra caralho, ficou o treino todo reclamando, que tava muito apertado, muito pequeno, toda hora tinha marcador. Aí eu, agora, no jantar, eu tava explicando pra ela, sabe por que esse treino? É exatamente pra isso. Quando você estiver num campo grande e tiver espaço, você vai ter vantagem sobre os outros. Porque você treina num espaço reduzido, tá acostumado a ter a marcação de perto, e até o teu tempo de reação vai ser melhor quando você tiver mais espaço. Lógico que é muito mais gostoso ter espaço, correr, fazer gol, chutar, driblar o zagueiro, dar aquele tapa longo, né? Mas se não tem espaço, aqui na Europa os clubes já treinam muito isso, em espaço reduzido. Mas eu ainda acho que tem margem pra melhorar muito ainda o futebol. Tem margem pra melhorar, que foi o que a gente falou. Quando você traz pro reduzido, até repetindo, você traz pro reduzido, mas os números de jogadores não mudam. Você tá pro reduzido, mas você tá em 10. E a mesma coisa, eles viram uma bagunça, e não é o treino que todo mundo quer. Eu pego na bola, mas a bola já tá com o outro, mas a bola eu já perdi. Então, quando você tem o futsal, que são quatro jogadores, e é o que você falou pra ela, de tomar decisão rápida, eu vejo as suas características, Ronaldo, de pedalar na frente do goleiro, de dar de bico, de dar a cavada, eu não tenho dúvida de jogar. O atacante tem as características, ou eu sou bom de frente, ou eu sou bom de costas. E você foi completo, porque você dominava, você ajeitava, você girava de frente. Então, o futsal vai dar isso, com certeza. achei muito bacana de você ter falado. E deixar também, Ronaldo, deixar claro que, pô, eu sempre falo pra você, pra todo mundo, que com todas as lesões que você passou, com tudo que você teve, cara, você conquistar o que você conquistou, você ter sido o que você foi, eu falo pra todo mundo, Cristiano Ronaldo, o Messi, o maior respeito, o maior orgulho. Mas se não fosse as suas lesões, número... Claro que as premiações são... É um troféu que você vai pôr na parede. Mas pra mim, você, como pessoa, como jogador, como amigo, como resenha, não tem nada igual. Não tem nada igual... Saudade da resenha, cara, saudade da resenha. Logo, logo, isso aí vai passar, a gente vai encontrar aí, botar o papo em dia. Obrigado aí, pelo... Falamos de você, viu, Sorato? Falamos de você aqui, o Ronaldo também falou que te conheceu, falei do nosso projeto, estamos convidados com a... O Renatinho tá vindo amanhã aqui, pra ele trazer umas coisas de Madrid no clube, e aí ele passa aqui. Aí vamos falar, vamos falar de vocês aí. Vamos. Ele quer brecha, o Renato quer brecha no projeto, quer entrar de diretor. Ah, o Wander Carioca tá aqui também, o Wander, com o amigão do Renatinho, o parceiro. Boa, o Wander é show de bola, cara, ele é gente boa demais, Wander. Essa é figura. Quando passar isso, temos que encontrar aqui em São Paulo, Ronaldo, eu, você, o Wander, o Renatinho... Vamos, vamos, vamos fazer uma resenha, Luca, vai ser engraçado aí. Olha, Oliveira também, beijo pra todos. Ronaldo, quer falar alguma coisa? Eu sei que o seu tempo é escasso, eu tô aqui já incomodado, você tá tomando o seu... Imagina, cara, pô, agradecer aí, tô louco, realmente muito ansioso pra que essa situação passe logo, e você venha nos visitar aqui, quero ver a tua metodologia, eu tenho certeza que vai ser fenomenal. E aqui eu tenho muito trabalho pela frente, mas eu tenho algumas certezas, e essa do futsal, pra mim, é uma certeza absoluta que eu vou usar na formação dos meus jogadores. Não, com certeza, pode contar comigo, obrigado pela oportunidade de ter me convidado aí, pelo menos a conhecer, né, a metodologia, de ser quem você é, né, e de... e sempre solícito, sempre bacana, sabe que, pô, eu, o Brasil, o mundo inteiro te ama, e eu tô nervoso de verdade, tá falando com você, porque não cai a ficha, tem uns caras que a gente encontra, por mais que a gente é amigo, eu tenho respeito, mas não cai a ficha, te respeito muito, te amo muito, e pode contar com você. Valeu, cara. Valeu, irmão, obrigado aí, saudade, pô, um abraço a todos os teus fãs aí, acompanhando a live, a gente se vê logo, logo aí, valeu mesmo, obrigado, um abraço aí a você. Beijo no Reatinho amanhã, tamo junto, fica com Deus. Valeu, valeu, obrigado, um abraço.